Muito bom, até o começo da noite, um jogão de bola, prometem um dos grandes espetáculos. Esse pra assistir com a eletricidade a mil. Bola em jogo pra você ligado na Globo. Jogo começa, vamos ver o comportamento dos dois times. Abertura é boa. Opa! Viu e abre pra ele. Romero. Deu a segura, tá pedindo bola aqui, livre. Olha pra área. Abre. Bem na esquerda. E ganha o arremesso lateral. Mais um cruzamento. Limpou por dentro. E chuta pra fora, perde um gol. E olha, ele tentou chapar a bola, né, Caio? Não é aí nem dar muita força, nem direção. É dar aquela chapada. Mas não teve a... Não jogou a bola lá no alvo. Como ele pegou com ela quicando antes, ela acabou meio batendo ali mais próximo do calcanhar e saiu completamente torta. Fazendo o lançamento do lado direito. Olha o Rafael. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Rafael. Rafael. A ideia é boa. A execução também. Bateu pro gol. Perigoso. E vai pro fundo do gol. Mas isso obriga. Aí atacar mais, né? Deu uma encada logo no início. E aí abre espaço com o possível contra-ataque. Uma jogada mais rápida. Talvez faça agora aquilo que o treinador falou que queria fazer desde o início, né? E aí agora vai fazer num momento de desequilíbrio emocional e também com inferioridade no placar. Receba de volta.